Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Brado, cantor, e agora, me aventurando na literatura também, estou escrevendo. Lancei recentemente, pela Ave Maria, este livro, As Verdades do Tempo, e deste livro nasceu uma websérie com quatro episódios. E o primeiro, quero falar para vocês um pouquinho sobre como tudo começou, qual foi a ideia deste projeto, qual foi o sentido deste livro. As Verdades do Tempo nos mostram três pontos, que o passado não volta, são as três verdades do tempo, o passado não volta, o que aconteceu, já aconteceu e não tem como retornar a ver isso acontecer de novo. Futuro não temos, porque o amanhã é incerto e hoje, o nosso presente é o que temos e ainda não acabou. Sobre esse tema, nasceu este livro, mas este livro nasceu de uma experiência, de uma canção. Uma amiga perdeu a mãe vítima do câncer. Em 2014, eu escrevi essa música e ela diz que, infelizmente, nós não temos amado, nós não temos escutado, nós não temos falado. E é tão necessário, nos tempos de hoje, a gente dar sentido e dar importância para a nossa existência. A gente precisa, de alguma forma, estar conectado das pessoas, a gente tem que, de alguma forma, estar sentindo o que estamos fazendo e o que estamos fazendo tem que ter sentido. Temos visto jovens, temos visto adultos, temos visto idosos e até crianças, não sabendo o que fazer, não sentindo esperança, não sentindo o sopro da vida realmente acontecer. Por isso, essa inspiração. Quando a minha amiga perdeu, a mãe, vítima do câncer, eu acompanhei e uma frase que ela me disse, olha, faça uma música. E a frase era, eu tenho a minha mãe por pouco tempo, eu não sei por quanto tempo eu ainda tenho, mas estou beijando, estou cuidando, estou falando para ela tudo o que eu não falei. Essa história gerou uma canção. Essa canção tem tocado o coração de tantas pessoas para esse Brasil e eu tenho percebido que a necessidade de valorizar o tempo é tão importante porque não estamos sabendo em que tempo estamos ou devemos viver. A gente está vivendo muitas vezes no passado, a gente está preocupado muitas vezes com o futuro, mas nós não estamos vivendo no único tempo possível, que é hoje. Por isso, vale a pena prestar bastante atenção e é a dica que eu te dou, hein? Fique ligadinho nessa websérie porque a gente vai falar cada tema, cada verdade em sua parte específica e de uma forma mais mais clara e real. Então, fique ligadinho nessa websérie. É muito especial poder contar um pouquinho de como isso nasceu. É bom também a gente refletir sobre o que estamos vivendo, ainda mais nesses tempos tão atuais e tão difíceis. Então, fique ligadinho. Esse é só o primeiro capítulo, só o primeiro episódio, tem mais três. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com a galera para você não perder o próximo episódio. Obrigado e a gente se vê.